Fala, meus amigos torcedor! E aí, galera, tudo bem com vocês? Se liga! Nesse vídeo eu vou passar para vocês todos os jogos dos campeonatos estaduais de hoje, quinta-feira, 17 de 2 de 2022. Primeiro campeonato, que é o Campeonato Carioca, que tem três jogos. O primeiro jogo é entre Portuguesa e Boa Vista, às 16 horas. O segundo jogo é entre Botafogo e Resende, às 18 horas. E o terceiro jogo é entre Vassa da Gama e Bangu, às 20 e 30. O próximo campeonato é o Campeonato Paulista. Pelo Paulista, a gente tem três jogos. O primeiro jogo é entre Mirasol e Santos, às 19 horas. E também, às 19 horas, você pode estar acompanhando Red Bull, Bragantino e Água Santa. E às 21 e 30, tem São Paulo e Inter de Limeira. Beleza? Próximo campeonato, Copa do Nordeste. Pela Copa do Nordeste, a gente tem aqui dois jogos. O primeiro jogo é entre Floresta e Sergipe, às 15 horas. E o segundo jogo é entre CRB e Globo, às 19 e 30. Beleza? O próximo campeonato é o Pernambucano. Pelo Pernambucano, a gente tem dois jogos. Esse jogo é dois jogos, às 19 horas. O primeiro jogo é entre Afogados e Salgueiro. E o segundo é entre Vera, Cruz e Náutico. Beleza? O próximo campeonato é o Goiano. O Goiano só tem um jogo também. O Goiano. Entre Goiás e Morrinhos. E o próximo campeonato, que também só tem um jogo, é entre... É o Campeonato Paranaense. E é entre Londrina e União. E o próximo campeonato, aqui, é o Gaúcho. O Gaúcho, que tem dois jogos. Entre Ipiranga e Almoré, às 19 horas. E Juventude e São José, às 21 e 30. Os dois jogos, aqui, do Goiás e Morrinhos, às 19 e 30. E o do Londrina e União, pelo Paranaense, é às 20 horas. Beleza? E o próximo campeonato, aqui, é o Mineiro, que só tem um joguinho também. É entre Cruzeiro e Uberlândia, às 20 horas. E o outro jogo, aqui, que é pelo Baiana 1. Que é entre Udirbe e Doce Mel, às 19 e 30. Lembrando, que a maioria desses jogos, aqui, estão fechando a tabela. E, assim que terminar o último jogo de cada campeonato, estarei passando a tabela. Resultado de um jogo e tabela de classificação atualizada. Beleza? Então, se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa o sininho de notificação, para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Beleza? Ativa o sininho aí, que assim que atualizar, você já chega lá, para saber onde seu time está. Comenta aí, o que você achou desse vídeo. Qual time que você torce, de onde que você é. Para me deixar um salve bem legal para você. Beleza? Valeu, fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!